Estamos de volta com mais um rolê de Shining Soul 2, como repetir a outra fase né, isso aqui aumenta realmente, aumenta a velocidade que o seu ACP recarrega e não botar mais pontos de inteligência. Estava bem subindo só um level só e devo estar quase o pan do próximo, consegui um pouquinho de equipamento melhor e um nível level 3 do Darkness, mas eu nem tenho ponto para botar em Darkness, eu nem sei se eu quero no momento. Eu tenho que ver que magia seria uma boa para botar depois, mas o que acontece, tem porra a ser desgraça acertar esse morceio com magia é osso hein. Opa, tem esse itemzinho aqui, Darkness level 1, é porque tipo, mais para frente, não apenas mais para frente né, aqui eu acho que já começa a encontrar alguns inimigos, por exemplo, você viu que antes o ataque estava tirando 80, agora tiram uns 40 aqui mesmo carregando até o level 2. Porque cada adversário tem o seu próprio, é, suas afinidades né, de magia, o que que eles recebem mais dano, menos dano, etc. Então, às vezes ficar contando só com um ataque, pode me dar muito mal, inclusive, porque o último boss, ele, eu acho que ele é bem, tem bastante afinidade com o Dark, então, deve ser bem difícil dar dano nele mesmo com a skill com level alto. Então, tem que ver, que skill eu vou botar, qual vai ser a minha segunda, a minha skill secundária, eu acho que duas, duas é o suficiente, para ficar tranquilão. Mas vamos continuar seguindo essa fase, falta muita coisa ainda para chegar lá, já tem muito up. E às vezes eu fico tão forte, que mesmo assim, é, tá tranquilo, é tipo quando você tem, sei lá, um Feraligator level 80, e vai querer matar, sei lá, um Magikarp. Pô, foda-se, os dois são um Diablo, não, Magikarp, ele, eu não lembro se ele é um Diablo. Tá, enfim, um, sei lá, um, um Sikkim level 10, não sei. Bulsanha. É, vou usar isso aqui, também vou usar, ih, meu último, tinha que ter comprado mais, né, fui besta. Tá, o que que eu boto o level aqui? Cara, eu vou... Eu vou ver qual é desse Morphe aqui, que eu achei interessante, achei interessante. Vou botar mais pontos de inteligência, mano, tem que ficar muito inteligente. Depois eu vou precisar de uns pontinhos de HP, que eu tô, tá começando a ficar sofrido. Mas também é aquilo, né, HP tem, tem muita coisa em relação a, a... Sei lá, a sua movimentação, no caso, o quão bem você joga, e também, sei lá, a sua preguiça de comprar item de cura. Ou inabilidade de usar item de cura, é, eu tenho os dois. Não sou muito bom de usar, nem lembro de comprar. Tento até, tento até me esforçar mais pra lembrar, mas, pô, mas eu me movimento bem até. O que que eu tenho aqui pra usar? Isso aqui recaiu o que? Ah, então é isso aí. Não deve demorar muito pra eu, ter o doce beijo da morte pela primeira vez nesse jogo. Agora menos ainda. Eu também sou um animal, né, tô com pouco KP, eu fui na... Fui entrar na porrada com 5 inimigos ao mesmo tempo. Mas é aquilo, as penalidades nesse jogo pra morte não são tão grandes, então, é, tá de boa morrer. Ah, não sei que você, tipo, morra 80 vezes no mesmo lugar, aí o bagulho fica doido, né. Ahn... Que que eu tava pensando nisso aqui, né. Eu consegui também um acessório, mas, tipo, um acessório que aumenta um ponto de ataque, então, nem serve muita coisa pra mim. Visage hatch. Eu provavelmente não devo poder usar esse item, né. Ih, essa parte aqui é... Importante. Aí você tem, ó, fica aqui esperado, escondidinho, esperando. Opa, apareceu. Corre e pega. Haha, otário. Então, esse é um ótimo jogo pra ser jogado durante a quarentena, tô percebendo isso agora. Porque, tipo, eu já tinha jogado ele várias vezes, mas nunca durante uma epidemia, né, então... Eu acho que combina. Ah, é aqui mesmo que tem que entrar. Pô, me ferrei, tô batendo muito pouco por causa da afinidade deles. Mas, né, depois melhora. Eu sei que próxima fase... Não, próxima fase já tem, já vai ter muito bicho também, que tem afinidade a Dark. Aquela desgraça de rato lá, porra, os ratos são ursos demais. As aranhas também, tem as aranhas, porra. Mas, até lá, eu tô com uma habilidade de level 3. Opa, granadinha. Pô, mas, também, agora, falando pra pensar, fazer o negócio lá da... Que, tipo, tem aquela missão secundária do idoso que perdeu o neto, caramba, quatro. Você tem que resgatar ele no navio dos piratas, caramba. E, tipo, assim, com muita sinceridade no meu coração, o que dá lá é a ponta de força. A ponta de força não vai servir muito pra mim. E, tipo, mesmo duplicando ou não, né. Mais um bichão desse. Eu vou ver que ele morre fácil. Não é tão fácil, não, mas... Dá pra matar. Eu tenho que desacostumar... A colar nos outros pra fazer mais... Pra usar a habilidade. Porque, né, os últimos personagens que eu usei eram tudo assim. Então... Agora ele já tá com um pouco mais de alcance, mas agora... Ah, merda. Apareceu. Pior de tudo, merda. Que desgraça. Quero aumentar o level disso mais rápido possível. Que eu, pelo menos, vou começar a bater mais. Porra, olha a defesa dele pra dar pro ataque dark. Tá tirando 30 nele. Ah, outra coisa também que é importante. Que, tipo, quando você carrega um ataque e você quiser trocar... Se você quiser parar, você troca de item. Que aí você não vai gastar o SP que você tava usando. Então, é muito bom pra quem... Ou carregou um ataque, tipo, sei lá, muita coisa, né. Porque, por exemplo, se tá um level 6, pra recarregar ele até 6, você vai gastar 7 de SP. 7 SP é um... É um... Bastante SP. Se for... Pra... Se for... Pra... Eita. Se for parar pra pensar que... A cada level que você ganha, você sobe 8 de SP. Então, tipo, você vai gastar a carga de um level inteiro. Só pra... Usar um golpe errado. Então... Você troca de item que tá equipado na parada de bater. Que aí você já vai... Zerar ele. Mas também é importante você tá com ele carregado. Pra quando aparecem os bichos na tua cara, você chegar e já ter o ataque pronto. Inclusive que carrega, diferente de Skyrim, ele carrega o seu SP ainda enquanto você tá com o golpe carregado já. Tipo, segurado. Então... Tem essas vantagens. Skyrim, você clicou pra usar magia, já não vai carregar. Vai ficar tipo... Sei lá. Você tem 100 de magia, a magia requer 60 pra usar. Sua magia vai ficar em 40 até você terminar de usar e poder voltar a carregar. Essa parte aqui é tranquilona. Você vem aqui. Cadê o item do desgraçado? Aqui. Vou atacar pro canto. Aí os itens que você bota no R e você pressionar o B, o que não é o botão que bate. Você vai arremessar. Isso serve pra bomba, granada ou até item de gura pra você quiser jogar nos seus aliados. Ó. Tá começando a ficar com o alcance maior. Opa. Não vi que tinha esse maluco atrás de mim. Homem macaco. Aqui tem vários segredinhos. Oito. Pô, foda que eu tô ficando com o inventário cheio, mas também tô quase no final da fase. Ah, morreu. Opa, mais. Tem mais. Tem mais. Que desgraça. Tem mais. Ah, que merda. Tem mais. Ah, meu Deus do céu. Tem mais item? Não, só tem de vida. Então, vou usar. Porra, é, meu Deus do céu. Porra, é, meu... Isso aqui não vai tirar muita coisa dele, não. É, meu Deus do céu. Qual é, galera? Estão de sacanagem com a minha cara. Eu acho que eu consigo vencer esse chefe sem levar nenhum dano. Eu sou besta, eu tô sem minha luva. Tá, vamos seguindo aqui e enfrentar o segundo boss. Vamos lá, agora vai dar bom. Mas ele é bom com essa mira dessas pedrinhas aí que fica jogando. E o alcance do soco dele é grande. Diferente da minha magia, que era pra poder ir longe, mas não vai. E fora que tira 20, né? Então, é, se eu levar mais uma porrada, talvez eu morra. A pedra eu não sei quanto é que tira, não. Ah, morri. Morreu. Eu não morri, não. Morri sim, mas não agora. Pô, achei que eu upava, mas tudo bem. Vamos ver que item vem aqui. Opa! Ah, mais level 1. Level 1 é sacanagem. Tá, vamos a... A parte interessante, descobrir qual é desses itens. Vou aqui pra vender as coisas. Bom, não vou vestir as coisas de ninja. Só que... Pô, level muito baixo. Pera. Aumenta... Não vale a pena, não. Não vale a pena, não. Na hora de começar a próxima fase, que é a Wizard's Play Palace Wizard's Palace, é Você lembre-se de estar com a sua chave aqui A chave que você consegue na primeira fase Se você não tiver, aí o bagulho vai ficar doido Vai dificultar muito a sua vida que você vai ter que, provavelmente, refazer a fase Mas também, muitas vezes você já vai refazer a fase, então dá no mesmo Mas é importante estar com isso pra poder salvar a princesa Então é isso, até o próximo vídeo É nóis